Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Manuel Bade, conhecido popularmente como Maneco, vereador do Democratas. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco mais de seus primeiros seis meses de legislatura e também dessa legislatura de uma forma geral. Realmente é um prazer compartilhar contigo e também com a sociedade santamariense e trazer aqui, nesse momento, algo que a gente já fez no passado e que pretende também fazer no futuro. Temos várias pautas em discussão e eu tenho certeza que vamos, nessa conversa, mostrar à sociedade a importância que tem o parlamento e, principalmente, o vereador no seu trabalho. Vereador, o senhor talvez seja, talvez não, é o vereador com mais experiências, com mais mandatos, talvez para competir com o senhor só o vereador Werner Hempel. Sim, só que ele é intercalado. Nós estamos aqui nesse parlamento desde 2020, desde 2000, há mais de 20 anos, e estamos encerrando um ciclo. Nós conversávamos anteriormente, foi a nossa última candidatura como vereador, podemos seguir outros caminhos, mas também para dar oportunidade aos jovens e àqueles que têm uma ideologia, um pensamento político semelhante ao nosso. Não vamos abandonar a política, mas, como vereador, encerramos esse ciclo. E o senhor, com toda a experiência que tem, vários mandatos, como o senhor falou, desde o ano 2000, sexto mandato, como o senhor avalia essa legislatura, essa nova legislatura, nesses primeiros seis meses? Uma legislatura que muitos comentam que é uma legislatura um pouco diferente. Nós temos aí na casa várias comissões funcionando, CPIs são três, várias reuniões públicas acontecendo. Como o senhor avalia e se o senhor acha que esse novo modelo é positivo? É, eu acho que cada vereador tem que responder à sociedade aquilo que nós nos propusemos. Há um trabalho, na última eleição, dos 21 vereadores, somente oito retornaram a essa gestão, e nós somos um deles. Até porque houve uma corrente muito forte de renovação, não reeleja ninguém, e a sociedade tem que repensar nisso. Porque a experiência que a gente construiu, o conhecimento que a gente construiu, eu tenho absoluta certeza, e aqueles que já passaram por aqui em outros mandatos e que ainda estão na casa, eles têm essa credibilidade. Aos jovens, aos que estão chegando, muitas vezes, eles estão naquela ânsia de mostrar à sociedade algumas ações que eles gostariam de implementar. E muitas vezes, no meu entendimento, não é competência do vereador, do parlamento. E aí ocorre o quê? Encaminhamos como sugestão, ideias, e que o executivo que vai, como já diz, executar essas ações. Então, hoje, é diferente, realmente é diferente. Novas ideias, e eu acho que sempre que inicia também um novo mandato, tem novas ideias de pessoas que chegam à casa e querem implementar aquilo que eles acham que deve ser feito. E nós temos que respeitar. Vereador, como nós falávamos, esse ano tem algumas diferenças. E uma dessas diferenças é a questão de nós termos, além do bloco de situação a qual o senhor faz parte, o bloco de apoio ao governo municipal, nós temos dois blocos de oposição. Como é que é ser da situação com dois blocos contrários? É uma experiência nova para o senhor? É, porque antigamente era só situação e oposição. Mas eu vejo que toda a oposição, se ela for feita com responsabilidade, é salutar. Eu entendo que, em alguns momentos, nós, como situação, podemos ser oposição à ideia do prefeito, às propostas do prefeito. Porque nós temos a nossa liberdade de definirmos o pensamento e aquilo que a gente entende dentro dos projetos. Tanto é verdade que os projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, na sua totalidade, eu acho que só um que ainda nós temos que agora discutir, que é com relação ao plano setorial lá do Exército, que a gente fez parte dessa comissão, e por uma questão de emendas que estavam juntas, houve alguns ruídos que não definiu. Mas eu tenho certeza de que 100% do Parlamento quer que aquele espaço seja ocupado pela ESA e queremos que a ESA chegue até a nossa Santa Maria, que é a escola de sargentos do Exército. Esse projeto que o senhor se refere é um projeto... Do plano setorial. ...9204. Isso. E prevê a construção de uma vila militar no bairro Caturrita. No bairro Caturrita. E aí, dentro das emendas, queriam ir uma abrangência maior. Embora eu entenda que compete ao Executivo, depois fazer a avaliação de solo, tem várias interferências para se saber se eu posso construir outros prédios no entorno. Mas eu acredito que esse é um assunto que tem uma comissão especial, na qual eu faço parte também, é para um reestudo do plano diretor. Inclusive, fizemos uma audiência pública aqui, vieram várias pessoas, vieram o próprio Sindescom, enfim, para que trabalhássemos. Então, eu vejo que Santa Maria necessita de uma reavaliação. Fiz parte do plano diretor anterior, foram várias ações, várias audiências públicas dentro do município, no passado, junto com outros vereadores. Reunões, inclusive, nos bairros. Sim, fizemos, acho que, quase 30 sessões, reuniões em diferentes áreas da cidade, uma discussão bem ampla. Na época, era este vereador, o Adhemar Possobon e o vereador Daniel Diniz, tanto é verdade, que o próprio Sindescom nos homenageou, depois, no final, pelo trabalho comprometido e responsável. E esse é o papel do parlamento e, principalmente, deste vereador. Esse projeto que o senhor falou, só para o telespectador que nos acompanha, ele foi pedido vistas, o projeto esse de construção de uma vila militar da ESA, no bairro Caturrita, foi pedido vistas, mas, depois do recesso parlamentar, ele retorna a pauta, é isso? Sim, não é. A primeira reunião agora, não essa que é específica para o plano diretor, que nós temos que aprovar o PPA, que não é o plano diretor, é o PPA, Plano Plurianual, que é até o dia 31. Por isso que está se levantando o recesso, amanhã nós faremos uma, dia 29 agora, uma sessão extraordinária com uma pauta específica. É isso aí. Virador, o senhor tocou agora no PPA, no plano plurianual, que é, talvez, uma das questões mais importantes de um parlamentar. O parlamentar que tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, propor leis, e dentro dessa fiscalização é muito importante a análise do orçamento e desse planejamento para os próximos quatro anos. A Câmara atualmente está debatendo o plano plurianual, a Comissão de Orçamento e Finanças, a qual o senhor já presidiu em anos anteriores e agora integra essa comissão, está discutindo o plano plurianual. Inclusive foram feitas reuniões públicas aqui na Câmara de Vereadores, que é para planejar esse planejamento, esse orçamento de 2022 a 2025. Queria saber como é que está essa discussão. Não, é assim, o PPA, para que a sociedade entenda, como é discutido o orçamento do município. É o PPA, que contempla, como tu falaste, os três, os quatro anos e o ano subsequente daquele que não saberemos quem será o próximo prefeito da cidade, e que ele é um guarda-chuva. Ele dá as diretrizes aonde depois, e a prefeitura já está encaminhando, inclusive ontem fez audiência pública, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aí dentro do PPA faz a parte principal, aí vem diminuindo, e depois no final do ano a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí, se ela não está no PPA, ela não pode ser implementada na LDO e na LOA. Então, é uma sequência. E aí, na LOA, hoje nós temos as emendas impositivas, que é importantíssimo e permite que, junto com as secretarias, junto com a comunidade, junto com a sociedade, disponibilizar recursos dentro dessa proposta para implementarem ações na cidade. Então, por isso que tem que ter um cuidado, reuniões que nós fomos há quatro, cinco horas de reuniões discutindo, e faremos outras até a colocação em plenário, porque quem define as emendas, enfim, são os 21 vereadores. E aí depois encaminha para o Poder Executivo, novamente. É verdade, é isso aí. Vereador, o senhor, além da COF, que nós falamos agora, que o senhor integra, que é chamada Popularmente de COF, Comissão de Orçamento e Finanças, o senhor também integra, dentro das comissões permanentes da casa, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, que também tem tido uma atuação muito importante, o senhor preside essa comissão, e tem feito várias reuniões. Nós destacamos, dentro dessas várias reuniões, as reuniões para tratar desse retorno às aulas presenciais, formato híbrido, que a comissão fez várias reuniões, inclusive com o coordenador regional de educação, o senhor José Vieira Egris, e também com a secretária municipal de educação, Lúcia Madruga. Como é que foi a atuação e como está sendo a atuação, a fiscalização da comissão, para que alunos e professores de comunidade escolar estejam em segurança para poder desempenhar suas funções? Isso. Quanto à área educacional, é uma preocupação, porque quando se trata de uma escola, não se trata somente o professor e o aluno, mas uma estrutura familiar, porque eu sempre digo, a escola é o segundo momento. Primeiro, eu defendo a família e, segundo lugar, a escola. E como educador, claro que não das escolas municipais nem estaduais, mas da nossa universidade, eu vejo a importância que tem e a preocupação que se tem com relação a essa pandemia. Sabemos que o melhor caminho para ela vai ser a complementação da vacina e quanto a isso, nós temos que, não podemos parar também. Então, o que se trabalhou junto com o secretário do Estado, junto com a Secretaria Municipal, quais os planos que seriam realizados na implementação? E está em um bom caminho. Por quê? Porque a grande maioria hoje dos professores já estão vacinados, já estão recebendo a segunda vacina, aí os familiares também pela faixa etária, e os jovens, nós sabemos que a possibilidade de adquirir é bem menor. E a explicação para isso é o sistema imunológico. Se eu, eu e uma criança, a minha possibilidade de adquirir uma patologia é maior. As pessoas que têm morbidades também, então, hipertenso, diabético, um câncer, HIV, enfim, várias patologias baixam o teu sistema imunológico e tu fica susceptível. Com a vacinação acontecendo, e agora nós podemos iniciar híbrido, que alguns, porque eu não consigo conceber, não consigo entender como é que nós vamos alfabetizar uma criança nas séries iniciais sem a participação do professor, onde nós sabemos que muitas vezes a própria família não tem uma estrutura para, às vezes, até o pai não tem um conhecimento. Em alguns casos, até analfabetos pela não ter a oportunidade da educação. E aí, eu vejo a necessidade urgente desses casos, principalmente esses casos, as séries iniciais e as outras assim vai se adaptando dentro desse processo. Nunca esquecendo, é importante ressaltar que, além de retorno à escola, não esqueçam do uso da máscara, do distanciamento social e do álcool gel. São medidas preventivas. Inclusive, Matheus, eu tenho a proposta, depois que passar essa pandemia, que criar, de repente, uma lei municipal que todas as pessoas que vão em unidades de saúde, hospitais, aonde for, tenham consigo a sua máscara. E no momento que chegar nessas unidades, coloque, vamos dar um exemplo para que a sociedade entenda. Eu vou no hospital universitário. No momento de adentrar o hospital universitário, eu vou colocar a máscara. E qual é a justificativa para isso? Hoje está provado que houve uma diminuição de muitas patologias, de muitas doenças, infecto contagiosa. e o que aconteceu? Mudou o ambiente? Não. Mudou o hábito individual de cada um. Então, essa é uma realidade que nós aprendemos com essa pandemia. Vereador, uma outra questão de destaque que ocorreu recentemente, foi uma reunião pública também na Comissão de Educação, na qual foi tratado a possibilidade, um projeto de lei de contratação de assistentes sociais e psicólogos para atuarem junto à rede pública de educação. A comissão fez uma reunião pública onde vieram representantes de vários órgãos, tanto da psicologia quanto da assistência social, do serviço social. Como é que está esse procedimento? Como é que está esse projeto de lei? Com o que avançou essa questão? O senhor até sugeriu nessa reunião pública a realização de uma atividade regional. pela importância que tem dessas duas áreas profissionais no contexto pós-pandemia. O assistente social é aquele que vai, que já diz o nome, e o psicólogo é aquele que vai trabalhar também com a mente de professores, do aluno e de seus familiares. E eu vejo que é um trabalho após-pandemia principalmente, e aí nós contemplamos um projeto que nós temos lá do passado, que foi aprovado nessa casa como projeto de sugestão, que são as práticas integrativas complementares de saúde. E que no segundo semestre nós vamos fazer audiência pública, até porque nós recebemos dentro da universidade, e aí eu tenho um filho que é enfermeiro e ele coordena dentro da universidade, onde eu faço parte também, recebemos um espaço bem maior para atender a comunidade como um todo. E já buscamos recursos, já tem recursos federais encaminhados pelo próprio ministro Onyx Lorenzoni, nós colocamos recursos dentro das emendas impositivas e vai contemplar também esse caso dos psicólogos, assistentes sociais e outras atividades. Porque as pessoas, e a gente nota após pandemia, que as pessoas estão preocupadas e várias ações, nós vamos ter que trabalhar muito mais com a parte psicológica, com a parte mental das pessoas, porque todos nós vivemos até então num conflito. E a saúde é o principal ambiente. E aí, não só a saúde já tinha, mas a educação não. E aí foi uma proposta até, inclusive, vamos dar os méritos do vereador Danclar, que fez essa proposta inicial na cidade e que nós queremos no segundo semestre abranger outros municípios, porque temos a certeza que vão auxiliar e muito pós-pandemia. Vereador, uma bandeira sua que o senhor traz de outras legislaturas e mantém ela, juntamente com outros vereadores também, é a questão da vinda do Instituto de Previdência do Estado, o IPRS, para Santa Maria e contemplar os servidores do município. Como é que está essa situação? Foi criada uma comissão especial a qual o senhor preside? Como é que estão os trabalhos dessa comissão? Então, dizer principalmente os servidores do município, os professores, os funcionários, os funcionários e nós da Câmara de Vereadores, que esse plano, ele conseguimos tirar do papel, é uma história longa que daria para escrever um livro. Mas sonhei, sonhar faz parte, executar e concluir. Então, no momento em que nós assinarmos esse contrato, eu tenho absoluta certeza que valeu a minha passagem pelo parlamento. Porque eu trabalho nesse tema desde 2011 e que sempre havia alguns percalços, que não é o caso de nós discutirmos agora. Vamos colocar a realidade. Hoje, hoje, já está, inclusive eu tive a felicidade de que o presidente do IP foi prefeito de Santiago, ruivo, foi meu aluno na veterinária, então a gente tem essa relação de amizade entre professor e aluno e hoje ele está à frente a essa pasta. Então, notícia hoje comprovada. O IP já está lá, já estão formulando o contrato para trazer para dentro do município e com os cálculos bem acessíveis na comunidade. Então, provavelmente, nós estamos retornando a Porto Alegre, fizemos uma comissão este vereador, vereadora Lucie, vereadora Alexandre Vargas e também o vereador Givago, que é uma novidade positiva nesse parlamento, pela experiência, pela vivência no esporte e pela forma devida desse menino, que surpreendeu positivamente, entre outros, claro, mas ele, em especial, esteve comigo e está acompanhando esse processo na cidade. Então, em breve, nós teremos tanto na casa como também os servidores do município a realização desse sonho. E até me emociono porque sonhamos um dia e esse sonho vai tornar realidade em breve na cidade de Santa Maria e outros municípios a posterior. Vereador, um projeto seu que está tramitando na casa é um projeto que visa assegurar a permanência de edificações na faixa não edificável contínua, as faixas de domínio público de rodovias. Queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto para o telespectador que nos acompanha. Principalmente, assim, tem uma lei federal que diz na lei federal que aquelas edificações que estão próximo a rodovias e rodovias já consolidadas, houve uma área de recuo para cinco metros. Então, houve e já é edificado. Mas o que, qual é a nossa preocupação em já estar lá na prefeitura, já fizemos reuniões e esperamos em breve? E vou colocar para a sociedade entender melhor. Se nós pegarmos do trevo do Castelinho até o trevo do aeroporto lá da universidade, é uma rodovia duplicada com os acessos concluídos e o próprio Dyer disse que ele não tem mais obras para realizar em torno dessa rodovia. Está consolidada. E aí, inclusive, temos documento para subsidiar essa ideia. E aí, o que acontece? tem obras hoje que estão a cinco metros e pessoas que têm um terreno ao lado exigindo 15 metros. Então, essa é a leitura e essa é a interpretação, que seja padronizado porque não vai interferir em nada. Simplesmente vai oportunizar que aquele que ainda não construiu construa dentro de uma normalidade. vereador, além das comissões especiais, das comissões permanentes, o senhor também integra algumas frentes parlamentares, a frente parlamentar do esporte, a frente parlamentar da carne, como é popularmente chamada. Eu queria que o senhor relatasse um pouco brevemente do trabalho dessas comissões e a importância de uma frente parlamentar. A frente parlamentar do meio ambiente, ambiente e saúde, inclusive, dentro dessa frente parlamentar do meio ambiente, nós temos um projeto, e aí também vamos dar mérito à vereadora, que não está aqui, mas também uma excelente vereadora, a vereadora Selita, que junto com este vereador fizemos um projeto de sugestão das hortas comunitárias. O que significa esse projeto? Que hoje nós temos áreas ociosas no entorno da cidade, terrenos baldios onde joga-se lixo, e o lixo é característico de doença, de doença, porque lá vai estar o rato, vai estar outros elementos, os cães vão lá mexer, as crianças vão ali. Então é uma fonte de contaminação, que nós possamos remover e colocar o quê? As hortas comunitárias, um cinturão verde onde a própria sociedade vai cuidar, vai produzir o seu alimento e se sobrar alimento pode até comercializar dentro da região. As associações comunitárias vão ter esse trabalho e também tem recurso já dentro do orçamento para esse objetivo. Outra é com relação à carne, que a carne, aí eu me refiro como médico veterinário, o Rio Grande do Sul, ele ganhou, através do cuidado do pequeno, médio e o grande produtor, a área isenta de febre aftosa, sem vacinação. Então, antigamente, nós estávamos com vacinação. E aí havia alguns mercados internacionais que não aceitavam. No momento em que nós ficamos com a área isenta, sem vacinação da febre aftosa, nós conseguimos a exportação de carne para, principalmente, Estados Unidos, Japão e outras áreas da Europa. E quanto a isso, nós aprovamos recentemente nesta casa a contratação de mais de 30 técnicos para encaminhar junto ao frigorífico Silva, que provavelmente, já de imediato, contratou mais de 300 funcionários e provavelmente vai fazer uma outra plataforma para atender esse mercado. Então, essa frente parlamentar tem esse objetivo e a gente fica feliz por isso. Também temos, do meio ambiente, eu já falei, a frente parlamentar da criança, que aí o vereador Edmar, que tem um papel importantíssimo nesse contexto, mas a gente sempre que pode, dentro dessas frentes parlamentares, dar a nossa contribuição, porque o próprio exemplo, as PICs, vão entrar em várias dessas frentes parlamentares no que diz respeito à saúde humana. Claro, tem um espectador que nos acompanha, as frentes parlamentares, cada bancada indica um representante, então as frentes parlamentares têm uma representação muito maior que as comissões e comissões especiais do conjunto da Câmara de Vereadores e ela trabalha sem tempo determinado, ela só é renovada de legislatura para legislatura. E aí ela é permanente, também é uma forma permanente e que os temas vêm, são abordados e a gente trabalha em cima deles. Esse que colocamos da carne é um exemplo disso, e que poderá vir outros nessa área também do agronegócio. Não poderia deixar também de dizer, nesse momento, com relação à Lei de Liberdade Econômica, que foi um projeto que nós encaminhamos aqui como vereador, como projeto de sugestão ainda há dois anos atrás e que hoje é uma realidade no município de Santa Maria. E ele é um projeto aí político, quase que poderíamos dizer político partidário, porque iniciou em Brasília com o nosso ministro Onyx Lorenzoni, depois a nível de Estado com o Rodrigo Lorenzoni e os municípios, cada vereador, enfim, ou prefeitos, ou vice, trabalhar nesse sentido. Nós trabalhamos em Santa Maria, encaminhamos ao Executivo e aí o secretário Falck levantou junto com o vice-prefeito principalmente essa bandeira e aí aqui na casa outros vereadores se mobilizaram também, o vereador Tobias, o vereador Pablo, que tem essa ideia também e foi aprovada esta casa e eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso são os pequenos, médios e grandes empresários, trazer e mobilizar para que as pessoas venham a produzir na nossa cidade. Vereador, o senhor é muito atuante na área social, participa do Banco de Alimentos, de Santa Maria, também do clubes como o Rotary, enfim, para o senhor, qual a importância especial nesse momento que o Brasil e o mundo vivem uma pandemia com dificuldades sanitárias, dificuldades econômicas, qual é o papel e a dimensão de ajudar o próximo? Isto, eu tenho uma concepção comigo de que as ações sociais muitas vezes se fazem no anonimato, tanto é verdade que o Rotary já diz, dar de si antes de pensar em si e o que esta mão dá, esta não precisa ficar sabendo. Então, nós temos várias ações, inclusive o Banco de Alimentos, onde nós fomos e somos fundadores do Banco de Alimentos, onde um grupo de voluntários trabalham no anonimato, e quem ganha com isso? A sociedade. Inclusive, faço um chamamento agora, nesse momento, que as pessoas se integrem a essas ações, aos Rotary, aos Lions, às organizações, porque o próprio Rotary tem assento na ONU, ele combate e ajudou a treinar com a poliomielite no mundo. E agora tem algumas ações com relação à fome no mundo, que nós sabemos que cada dia que passa cresce ainda mais. Então, são formas que nós temos de ajudar e aí não como me colocar aqui como parlamentar, mas como um membro da nossa sociedade que trabalha em prol dos mais necessitados. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar queria fazer uma pergunta. Quais são os seus planos para os próximos meses, pensando a curto prazo, no próximo semestre? O senhor tem alguns projetos em vista, algumas ações que o senhor ainda não trabalhou, que pretendia trabalhar ou fortificar, intensificar? Isso, São, além de várias outras, mas uma das principais, como eu falei no início, eu acho que coloquei num release da Comissão de Educação, são essas práticas integrativas complementares de saúde. Provavelmente, agora, no retomar do semestre, nós vamos trazer a universidade, vamos trazer a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde, as universidades como um todo, porque não só a federal, e também para que nós possamos implementar essas ações nas unidades básicas de saúde, nos pronto-atendimento, enfim. e eu tenho certeza que essa outra bandeira dos psicólogos, assistentes sociais, vem se agregar, e das hortas comunitárias, como eu falei anteriormente, que é um dos objetivos, já que, volto a frisar, o sonho do IP está, telespectador e principalmente os servidores públicos do nosso município. Uma bandeira que levantamos em 2011, e que hoje vai tornar realidade Santa Maria, e vai auxiliar na saúde de cada um de nós. Vereador, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, sucesso no seu mandato, e sucesso ao mandato de todos os parlamentares. Isso, então finalizo também desejando a vocês da imprensa, e fico emocionado até porque criei um convívio aqui dentro muito harmônico, com amigos, que é o principal da vida. Quem tem amigo nunca está sozinho. Eu tenho certeza que é o meu último mandato, mas eu vou continuar vindo a esta casa, vou continuar participando de ações, e pela própria idade também a gente tem que aproveitar um pouco desta vida que ela é tão bela e boa. Então, ao telespectador fica o nosso abraço, o nosso reconhecimento por nos conduzir durante todo esse tempo, e vamos preparar novas gerações que tenham uma ideologia, um pensamento semelhante ao nosso. E tenho certeza que o parlamento deve ser sempre valorizado. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri